A antiga clínica Santa Maria continua ocupada por famílias sem teto. A Defesa Civil Municipal já condenou o prédio e pediu a demolição ao proprietário. O prazo de 72 horas já se esgotou, mas as famílias continuam lá porque não aceitam ir para o galpão disponibilizado pela prefeitura. Decidimos continuar aqui, a gente só saímos daqui na última ocasião. Quando não tiver mais jeito mesmo, se for possível, a gente vai resistir até o resto da nossa vida. Como as famílias permanecem ocupadas aqui na antiga clínica, o proprietário do imóvel pediu na justiça uma ordem de despejo com uso da força policial. Só que aqui, na antiga clínica Santa Maria, a ordem é que as famílias só vão sair caso haja um acordo com a prefeitura de Aracaju ou mediante apresentação dessa decisão judicial. O seu Miguel já teve acesso ao processo e tem pedido o apoio da Defensoria Pública de Segipe. Na semana passada, o defensor Alfredo Nicolaus foi até a antiga clínica e disse que ia tentar intermediar a situação. As famílias esperam uma reunião com a prefeitura de Aracaju. A gente já mandamos o... já caminhamos um documento lá para a prefeitura, junto com o doutor Alfredo, para que ele recebesse a gente. Foi a semana passada e até que ele não deu retorno nenhum para a gente, o prefeito. Então ele está mostrando que não quer receber a gente, né? A gente já mandou um documento lá para a prefeitura de Aracaju.